Ninguém na rua Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De braga ou moção E um homem velho se acercou E assim falou Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás da mar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao ar Falou-me então Daquele dia triste O velho Luís Em que deixar Tudo quanto existe Para o fazer feliz A noiva, a mãe A casa, o pai E o cão também Pensando agora Naquela cena Que na estrangeira Recordo, amado Recordo a pena Que com ele vivi Bom português Regressa breve E vem de ver Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao ar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Com o vinho verde Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde 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 Com o vinho verde